A ira de Deus Esse é um assunto que precisa voltar para o púlpito E eu não tenho medo de falar que o Covid já é uma demonstração da ira de Deus Mas se você não quiser ir para o céu, ele não vai obrigar O raio de fogo e enxofre vai cair sobre você Gotas dessas pragas do apocalipse já começaram a cair hoje Gotas dessas pragas do apocalipse já começaram a cair hoje Antes da porta da graça se fechar, para que Rodrigo e você acordem Apocalipse capítulo 16 Assim diz na minha Bíblia Ouvi uma forte voz vinda do santuário Dizendo aos sete anjos Vão e derramem sobre a terra as sete taças da ira de Deus Duas explicações aqui Em primeiro lugar, fique com a Bíblia aberta A ira de Deus Esse é um assunto que precisa voltar para o púlpito Jesus ficou Com todo respeito Senhor, só entende porque eu estou falando isso Jesus virou um palhaço Um tolo Um frouxo Mas esse Jesus frouxo não é o Jesus que a Bíblia apresenta Ele é um cordeiro Mas ele também é leão Ele é um cordeiro que pode irar E coloque uma coisa na sua cabeça Deus está mais interessado em salvar você Do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo Mas se você não quiser ir para o céu Ele não vai obrigar O raio de fogo e enxofre vai cair sobre você E Deus não vai mudar o céu Para que o seu filho mimado entre lá a qualquer custo Deus ama mais o seu filho do que você Mas ele não vai tornar o céu um playground Só para que o seu filho mimado entre ali de qualquer jeito Como você exige que o mundo tem que ser para adaptar o seu filho Professor, por que meu filho tinha nota baixa? Pastor, melhore o seu sermão Porque meu menino não quer ir à igreja Essas músicas não atraem os jovens Não é o céu que tem que adaptar a mim Sou eu que tenho que adaptar ao céu Deus se ira E dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado Ele ama Ele ama você Mas ele também se ira Segunda coisa que eu quero explicar Essas pragas Vão cair depois que a porta da graça se fechar Porque Eu não vou poder entrar no mérito da questão Que domariam muito tempo Mas o Apocalipse mostra que essas pragas acontecem Depois que o santuário se encheu de fumaça Então significa que Jesus já está voltando Para buscar o seu povo Nesse íntimo que Jesus vem buscar o seu povo É que acontece o tempo de angústia Porém Vocês sabem que as conjunções adversativas Elas têm uma importância Porém Gotas dessas pragas do Apocalipse Já começaram a cair hoje Antes da porta da graça se fechar Para que Rodrigo E você Acordem E eu não tenho medo de falar Que o Covid Já é Uma demonstração da ira de Deus E antes que alguém me repreenda Fale assim Rodrigo não fale isso Não seja desumano com os que morreram por Covid A minha mãe morreu por Covid Você está sendo desrespeitoso Deixe-me colocar uma coisa para você Daniel Era uma pessoa fiel a Deus Sincero Daniel não estava em apostasia Daniel não estava idolatrando Falsos deuses Quando o cativeiro da Babilônia Veio como castigo de Deus sobre o povo Daniel foi poupado? Então Eu não posso Por amor a Daniel Negar Que o cativeiro da Babilônia Foi um castigo de Deus Porque isto é o que os falsos profetas Diziam na época de Jeremias Jeremias dizia Nabucodonosor vai vir E este é o castigo de Deus Porque vocês estão brincando com fogo Aí chegavam os falsos profetas E falavam assim Jeremias Você é um perturbador de Israel Não fale isso Tenha mais respeito Com as famílias Vitimadas Pelos Babilônios Talvez Alguém até diria Estou parafraseando Tenha mais respeito Com Daniel Quer dizer então Que Deus castigou Daniel Jeremias? Não Deus não castigou Daniel Mas Jesus falou No mundo Três aflições Tem de bom ânimo Eu venci o mundo Haverá situações Em que Deus vai livrar O povo dele da praga Como aconteceu no Egito Mas haverá situações Em que Deus permitirá Que uma pessoa sincera Do povo de Deus Sofra As consequências Mesmo que ele Não mereça aquilo Vocês entenderam? Com isto apresentado Eu quero deixar bem claro Eu perdi Pessoas que eu conhecia Para o Covid E de repente Eu estou falando Nesta noite Para pessoas Que enterraram Um ente querido Vitimado pelo Covid Por favor Aceite as minhas condolências Com todo o meu coração Não estou sendo insensível não Mas não me impeçam De falar aquilo Que a Bíblia advertiu E antes que você pergunte E por que Deus deixou A minha mãe Morrer de Covid Sendo que ela Não fez nada De mal para ninguém Eu repito A história da Bíblia O que que Daniel Fez de mal Para ir para a Babilônia O que que Jesus Fez de mal Para cair na mão Dos romanos Eu posso amanhã Contrair esse vírus E morrer Eu não estou isento Até hoje eu não tive Mas quando eu falo Eu não tive Covid Foi uma casualidade Não é que eu não A minha esposa teve Eu não tive O que que João Batista né O que João Batista Fez demais Para cortar a cabeça dele O próprio Paulo O anjo foi lá Livrou da prisão Num dia Mas não livrou Da prisão No outro dia Mas sabe o que que Jó falou Ainda que ele me mate Nele esperarei Então irmãos Eu não tive Covid Não é porque Eu sou mais santo Do que ninguém Eu não tive Porque eu não tive E se eu pegar Covid Amanhã E morrer Estou falando sério Hoje eu recebi a notícia Que um ex-professor Meu de teologia Está na UTI Com Covid Se eu pegar amanhã O Covid E vocês ouviram Gente o Rodrigo Pregou pra gente Ele pegou o Covid Foi entubado E morreu Se isso acontecer Eu não retiro O que eu disse A respeito Desse mal É Deus Tentando acordar O mundo C.S. Lewis dizia O sofrimento É o megafone De Deus Que grita Para o mundo Que insiste Em ficar em silêncio O mundo está Muito Tem uma passagem Da Bíblia Que eu quero ler Com vocês Que é uma passagem Que vai assustar Muita gente Irmãos Em 20 minutos Eu termino isso aqui Mas eu quero passar Essa mensagem Porque ela é muito importante Abra a Bíblia Comigo em Eclesiastes E preparem Para se assustar Com um texto Pesado Um texto Pesado Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 1 Olha na sua Bíblia Que texto Politicamente Incorreto Olha na sua Bíblia Que texto Complicado A boa fama É melhor Do que um bom perfume E o dia da morte É melhor Do que o dia do nascimento Melhor é ir a casa Onde há luto Do que a casa Onde há banquete Vou parar aqui Vocês querem que eu leia de novo? Melhor é ir a casa Onde há luto Quem acredita na palavra de Deus Diga amém Você concorda com isso? Pode ser sincero Eu vou ajudar você Eu não concordo Não concordo Rodrigo vai ter um velório hoje Vamos lá? Beleza, eu estou dentro Se tem uma coisa Que a faculdade de teologia Não prepara a gente Nós aqui estudamos teologia É para funeral Por mais que o professor De teologia aplicada Ensine Como é que você se comporta Num funeral Aquelas aulas de Teologia pastoral Como é que Por mais que o manual da igreja Sugira alguns versos Para ler A gente vá de preto Faça isso Por mais Não A gente não Não está pronto Irmãos A pior coisa Para um pastor É expulsar um demônio Ou sepultar um ente querido Da igreja Não estamos preparados E como é que a Bíblia fala Que é melhor ir a casa Que tem funeral Do que a casa Que tem festa Eu digo a você por quê Preste atenção Nas pessoas Durante um funeral Eu tive um funeral aqui De irmãos Nessa semana No funeral Você fica assim Ô meu pai O que que eu fiz? Você pensa Na sua vida todinha Você pensa No seu ente querido Gente E se eu morresse Você dificilmente Vai parar Para pensar na vida Com um copo De cerveja Da mão Comemorando A vitória Do campeonato De futebol Do seu time Ali você está Quer curtir Mas quando você Recebe uma notícia Está com câncer Seu filho Está com câncer Irmãozinho Segundo a sua mente Pensa tanta coisa Quantas pessoas Estão à beira da morte Ou perde um ente querido Fala o seguinte Nessa hora a gente fala Como é que eu estava Correndo atrás do vento Você passa a valorizar Coisas que na hora Da festa Você não valoriza Deus não é um sádico Que gosta que nós soframos Mas irmãos Eu estou falando Da minha experiência própria Tem gente que vem Pelo amor Tem gente que é só Pela dor Vamos voltar Apocalipse 16 As pragas Eu disse para vocês Que elas vão cair Depois do fechamento Da porta da graça Porém gotas Delas Deus permite Que caiam hoje Querem ver como é que cai Olha aqui O verso 2 O primeiro anjo Foi e derramou Sua taça sobre a terra E apareceram úlceras Malignas E dolorosas Nas pessoas Que tinham a marca Da besta E adoravam A sua imagem Isto ainda não aconteceu Em plenitude Vai acontecer Depois do fechamento Da porta da graça Porém gotas Já estão acontecendo agora Os livros de medicina Cada ano Ficam maiores Com a maior quantidade De doenças Que vão Descobrindo E sistematizando ali Segundo flagelo O segundo anjo Derramou sua taça Sobre o mar E o mar Se tornou Como sangue Se tornou em sangue Sangue como de que? De morto Irmão Sangue de morto É que cor? Preto Não é vermelho Sangue de morto É líquido? É viscoso Qual o cheiro De sangue de morto? Como estão os rios E fontes d'água Com a poluição? Não estão como Sangue de morto? Olha o problema Do abastecimento de água No mundo Vou pular para o quarto Aqui O quarto anjo Derramou sua taça Sobre o sol E foi lhe dado Queimar a humanidade Com fogo As pessoas se queimaram Com intenso calor E blasfemaram O nome de Deus Que tem autoridade Sobre esses flagelos Porém não se arrependeram Para darem glória a Deus Alguns Afirmam a camada de ozônio Que está com o buraco Outros negam o buraco Na camada de ozônio Eu não sou cientista Da área Para me posicionar A favor ou contra O buraco A teoria do buraco Na camada de ozônio Mas uma coisa eu sei Que as calotas de gelo Estão derretendo E a terra está ficando Cada vez mais quente Sim Perceberam o que está acontecendo? São um megafone de Deus Olha o que diz o livro Segundo mensagens escolhidas As pragas de Deus Já estão caindo sobre a terra Arrebatando edifícios suntuosos Como um sopro de fôlego do céu Esses juízos não farão Com que os cristãos professos Caiam em si Deus permite que sobrevenham Para que o mundo se acautele Para que os pecadores Temam e tremam diante dele É Ellen White que escreveu isso aqui Outro aqui também de Ellen White Um pouquinho das taças da ira de Deus Já tem tido permissão Para cair sobre a terra O mar Afetando os elementos da natureza As causas dessas condições incomuns Estão sendo investigadas Mas inutilmente Deus não tem impedido Que os poderes das trevas Levem avante Sua nefanda obra De poluir o ar Uma das fontes de vida E nutrição Com miasma fatal Não somente afetada A vida vegetal Mas o homem sofre de epidemias E antes que alguém fale o seguinte Essa mulher é uma falsa profetisa Deixa eu contar para você uma coisa Ela escreveu isso Em 1891 Hoje É redundante o que ela escreveu Mas em 1891 Sabe Quantos cientistas Falavam sobre poluição? Zero Nenhum O primeiro livro Escrito Falando sobre poluição do ar E que mesmo assim Foi ridicularizado Pelos cientistas Foi Silent Spring De Rachel Carson Publicado Na década de 1930 1930 40 anos Depois Que Ellen White Falou aquilo É que surgiu O primeiro livro Alertando Para a poluição do ar Quando ela falou aquilo Na época Nem os adventistas Podiam endossar aquilo 40 anos Depois Que foi surgir O primeiro livro E foi ridicularizado Pela ciência Demorou mais 20 anos Depois disso Para a ciência Começar a falar De poluição Então Quando eu falei Com os irmãos Não que as pragas Sejam apenas Questão de poluição As pragas Vêm direto Do santuário De Deus Mas o que vemos Hoje Podem sim ser Um sinal Do que está acontecendo E como é que Satanás Prepara o terreno Para o tempo Do fim Paulo falou Que os homens Perversos Irão de mal A pior Enganando-se E sendo enganados Então o que Satanás faz Primeira coisa Alienação Ele quer alienar As pessoas Cria alienação Entiamente Com informações Inúteis Muitos cristãos Hoje Ficam preocupados Só com a tentação Mas tem um outro Grande perigo Para os cristãos A distração Qual a diferença Rodrigo Eu vou falar qual é Tentação Ler revista pornográfica Distração Ler o The New York Times O dia inteiro Ninguém vai te recriminar Porque você está lendo O The New York Times Você pode até Abrir o seu celular E alguém fazer Uma busca ali Do histórico E achar lá The New York Times The Washington Post A Folha de São Paulo Não é nada Que você tenha Um histórico De sites Que ninguém pode ver Só que o tempo Que você gasta Nesses sites Permitidos Pode tirar você Da leitura Da Bíblia Da palavra de Deus Da comunhão Cuidado com a distração Glutonaria Intemperança Mensana Corporis Sano Estão cada dia Nos convencendo A comer mais papel E isopor Síndromes psíquicas Excesso de informação E pouco conhecimento Augusto Cury falava Da síndrome Do pensamento acelerado E as causas Distúrbio psíquico Excesso de informação Paranoia de consumo E de estética Consumismo Nós queremos cada vez mais 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 Depois quando não sabem Onde colocar tanta coisa Faz um yard sale Geração rebelde Sem causa Já falei sobre isso Crianças que não Os próprios pais Não põem limites em casa Eles não sabem O que fazer com os filhos Um Jesus apaixonado Eu estou preparando Uma palestra Já vou dar um spoiler Para vocês Sobre o perigo Da teologia humanista Deus me ama Isso é ótimo Quantos pregadores Foram usados Por Deus Para mostrar O amor de Deus Para as pessoas Pastor Bullion Morris Vanden Só que uma Deturpação Da pregação Do pastor Bullion É aquela Que coloca um Deus Que ama tanto Que ele deixa O trono dele Para você sentar lá Cuidado com essas Teologias humanistas Deus faz Deus faz Qualquer coisa Para salvar você Até música Contando isso Deus faz Qualquer coisa Não Deus não faz Qualquer coisa Deus foi Ao sacrifício Máximo Por minha causa Ele deu o filho dele Para morrer A cruz do calvário Por mim Isso é verdade Mas Deus não faz Qualquer coisa Para me salvar Deus não duela Com o caráter dele E tem uma teologia Humanista aí Vista Desculpa Muitas vezes Algumas músicas Que parecem mais Músicas de Roberto Carlos Com temática religiosa Como se Deus fosse Um adolescente apaixonado Que se você não for Para o céu Ele ia rasgar Os pulsos Não Deus ama você Mas ele não vai Se suicidar Porque você não Quis ir para o céu Visões unilaterais De Cristo Uns veem o Cristo Apenas como um carrasco Outros veem Jesus Apenas como um mansinho Não basta Falarmos apenas Coisas bonitinhas Sobre Jesus Temos que pregar Quem ele é Ele é o Senhor Da nossa vida E tem um monte De teólogos E pregadores Hoje que só vivem De fama Falando coisas Bonitinhas de Jesus Jesus ama todo mundo Jesus não condena Jesus condena Pelo menos O que está na Bíblia Condena É proibido proibir Ah Jesus não liga Jesus não é radical A igreja Há um perigo Muito grande Algumas igrejas Alguns na igreja Se tornam resistentes Outros apáticos Interessante que O intento de Satanás Não é tirar muitos Da igreja É mantê-los na igreja Mas oferecendo Um cristianismo Apático Ou excitante A gente estava Conversando ontem Voltando pra casa Há pessoas Que são servos De Jesus Outros são fãs Eu estava conversando Com o pastor Eu falei assim Engraçado O Schumacher Está vivo ainda Assim que começou A conversa no carro Ele está vivo ainda Tem como Eu falei E gastou toda a fortuna Dele para manter A esposa Eu falei Engraçado Cadê os fãs Do Schumacher Os fãs Na hora O fã Ele só é fã Enquanto está tendo glamour Quando a pessoa Sai da vitrine O fã Deixa de ser fã E tem pessoas Que não querem ser Servos de Jesus Querem ser fãs de Jesus Há igrejas Lotadas de fãs De Jesus Jesus é legal Ele customiza Jesus Do jeito dele Mas quando Jesus Apresenta a cruz Perde a graça Crise externa Crise interna No meio do povo De Deus Irmãos Para terminar O livro Grande Conflito Diz o seguinte Para a sabedoria humana Tudo isso Parece agora Impossível Mas ao ser retirado Dos homens O Espírito de Deus O qual tem o poder De reprimi-los E ao ficarem eles Sob o ataque De Satanás Que odeia Os preceitos divinos Onde acontecer Coisas estranhas Quando o amor E o temor De Deus São removidos O coração Pode tornar-se Muito cruel Eu termino Esse Sermão Antes da música Dizendo uma coisa Para vocês Lembrem Vocês estão apenas Ouvindo As minhas reflexões Irmãos Eu também Tenho medo Do que está Por vir Eu não tenho Vergonha De confessar Isso para a igreja Você ficou Assustado Com esse sermão Eu também Estou Eu também Estou Assustado Com a crise Que aguarda O povo de Deus Muito assustado E eu não tenho Vergonha De falar Para os irmãos Visitantes Que estão aqui Que uma grande Parte Dos adventistas Do sétimo dia É com o lamento Que eu digo isso Mas eu não vou Mentir para vocês Tem muita gente Que está visitando aqui Que vem de outras igrejas Quando a crise chegar Uma grande parte Dos que estão aqui agora Vão pular Para as fileiras Do adversário Uma classe numerosa Eu não posso dizer Quem é quem Porque como eu falei Na parábola Do joio e do trigo O meu papel É crescer E dar fruto Não é saber Quem é quem Mas pela profecia Eu sei Que uma grande parte Vai pular Para as fileiras Do adversário Eles chegaram A ver as coisas Quase sob a mesma luz Mas em chegando A provação To mat For them Foi muito Para eles Não porque Deus Deu uma carga Maior Do que eles Podiam suportar Não É porque eles Passaram a vida Inteira Brincando De salvação E não estão Preparados Para o conflito As coisas De Deus Sempre Ele deixa Para depois Ele não Quer se comprometer Ele não Quer arriscar Ele não Quer ficar Mal na fita Eu não Posso Apontar O dedo Para ninguém Aqui Porque se eu Fizesse Isso Eu estaria Pecando Perante Deus Mas eu Posso Implorar Para a igreja Que está Me assistindo Aqui E virtualmente Ainda Que seja Verdade Que uma Classe Numerosa Vai pular Para as fileiras Do adversário Que você Não esteja Nessa Classe Eu sou Muito Cavalheiro Minha esposa Sabe Disso Eu me sinto Mal Por exemplo Se eu estiver Andando E ela estiver Atrás Eu não faço Só na fita Eu tenho Muitos defeitos Mas eu tenho Minhas virtudes Também Eu abro a porta Do carro Eu carrego O peso Mas só tem Uma coisa Que Ela não Espere Que eu Dê a frente Para ela O reino Dos céus Lá Você vai Ter que Entrar Sozinho Com Jesus Mas eu digo Em termos E não Entregue O reino Por causa Do seu filho Do seu cônjuge Por causa Do seu namorado Por causa Do seu emprego Essa crise Vai vir Já sabe Por que Porque hoje Todo mundo Está igual A única Forma Que eu tenho De saber Quem é Joio Quem é Trigo Aqui dentro Estou Estou Incluindo Estou Me Incluindo Nem você Sabe Até que ponto Eu sou sincero Ou sou hipócrita Só tem um jeito E esse jeito Foi previsto Por Sigmund Freud O pai O pai da psicanálise Eu vou ler um trechinho Do que Freud Escreveu Deixe alguém Tentar expor A fome Diversas pessoas De maneira Uniforme Com o aumento Da urgência Imperativa Da fome Todas as diferenças Individuais Obscurecerão E em seu lugar Aparecerá A expressão Uniforme Do único Desejo Não silencioso Thanatos E eros Eu vou pedir licença Ao doutor André Para tentar explicar Freud Que é audácia Eu disse que eu não faria Uma palestra De uma área Que não é minha Mas que eu poderia Dialogar com outra área Eu vou explicar Para vocês O que Freud Quis dizer Freud quis dizer Munido Da ideia Da evolução Das espécies Freud disse Que você Só é educadinho Porque tem comida Para todo mundo E quando você vê Alguém comendo assim Sôfregos Ou indo a frente O cara sem educação Quando você está no supermercado Alguém passa E sofre Nossa Sem educação Não teve berço não Só amante da educação não Segundo Freud Essa diferença Entre os educados E os mal educados Só existe Porque os educados Têm comida Bastante para eles Mas Freud Dizia o seguinte Tire a comida De todo mundo E você vai ver Que os educados Vão se comportar Como os não educados Até Se você tirar A comida De todo mundo Depois de um tempo Sem fome Jogar um hambúrguer Ali no meio Até a rainha da Inglaterra Vai te dar pescoção Para atacar primeiro o hambúrguer Porque Freud Dizia que as duas Lembra Por causa Da evolução Das espécies Freud dizia Que as duas Únicas entidades Perenes Dentro de nós São o Eros Que a necessidade De afeto Especialmente sexual E o Thanatos Não é que Freud Fala tudo de sexo Não Mas o afeto E o Thanatos Que morte Necessidade de sobrevivência Para sobreviver E ter afeto Você faz qualquer coisa É por isso que um homem Excitado Estupra primeiro Para pensar depois É por isso que uma pessoa Com fome Ele mata primeiro Para pensar depois Freud disse Só que Eu Posso discordar De Freud Baseado no outro Ex-discípulo de Freud Victor Frankel Que foi o fundador Da terceira escola De psicanálise de Viena Victor Frankel Falou o seguinte O que o doutor Freud Falou Sentado nas poltronas De veludo Vitorianas Foi bonitinho Para a imaginação dele Só que Freud Conseguiu fugir Da Europa Na época Da Da guerra E ele não Foi parar Na mão dos nazistas Eu Victor Frankel Fui parar Na mão dos nazistas Victor Frankel Esteve duas vezes Em Auschwitz E uma vez Em Dachau Três campos Do que ele falou Que acontece Porque na hora Que o alimento Foi tirado Dos judeus Alguns Se tornaram Santos Porque eu vi Muitos Morrendo de fome Para dar o seu pão Para alguém Que estava mais doente Eu vi judeu Entregando O seu cobertor Para aquecer Um outro Que estava com febre E ele mesmo Ficou com frio Eu vi judeu Se voluntariando A ser enforcado No lugar do outro Mas eu também Vi judeus Se prostituindo A troco De um pedaço De batata Eu vi judeu Entregando Seu irmão judeu Apenas para ganhar As botas dele Depois que ele fosse Enforcado Então Diferente do que Freud falou Quando a escassez Acontece Não é que Todo mundo Fique igualado No teor Animalesco Quando a escassez Acontece Disse Victor Frankl Muitos Se tornam Santos E outros Se tornam Porcos Antes da guerra Todos os judeus Eram judeus Com a sua Feira Com a sua Loja Com a sua Sinagoga Mas no campo De extermínio Alguns judeus Se tornaram Santos Outros Se tornaram Porcos Quando a Perseguição Vier sobre o Povo de Deus Alguns aqui Dentro Se tornaram Santos Outros Se tornaram Porcos Eu não sei Contra você Mas eu imploro A graça de Deus Sobre a minha Vida Porque eu quero Estar do lado Da luz Eu sei Foi um sermão Muito pesado Mas eu precisava Fazer essa advertência À igreja